Ué, eu compro no Mercado Quente e boto no freezer quando chega em casa. Mercado Quente? Sobre o refrigerante que eu falei que não vendo ele assim, sem gelo. Que aqui ninguém compra, né? Uma pessoa reclamou que falando que ninguém ia comprar esse refrigerante sem gelo. Eu respondi no outro vídeo que tenho ele gelado e a pessoa comentou aqui que ela compra no Mercado Quente e coloca na geladeira quando chega em casa. Não existe esse trem de Mercado Quente, não. Existe, é Mercado Livre, Mercado Pago. Agora, se existe esse trem de Mercado Quente, eu tô desatualizado, né? Na internet a gente vê lá, Mercado Livre, Mercado Quente, parará, pororô. Ó, Mercado Quente não, Mercado Pago, Mercado Livre. Agora inventaram esse trem de Mercado Quente? Eu já não tô entendendo, é mais nada.